Se você está acompanhando aí no vídeo a esquerda, Bianca Dantas. A terra é assim, a raiz é o arco. A terra é meu, a raiz é o diabo. É, tenho certeza não. Maricorrin da Grandestanha, nove, Bianca Dantas do Brasil, cinco. Maricorrin da Grandestanha, nove, Bianca Dantas. Cui e Dantas. Maricorrin da Grandestanha, nove, Bianca 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 Dantas. Recomeça o combate, você tem aí ponto para a inglesa. Recomeça, abre a vantagem, 11, 11, 5. Agora ponto para Bianca Dantas, 6, 11. Mais um ponto para Bianca Dantas, 7, 11. Apenas 4 pontos a vantagem da inglesa Coen. Ponto para a inglesa Coen. 12, 7 sobre a brasileira. Está acompanhando o quadro eliminatório direto, falso 96, 74. 13, 7. Mais um ponto de vantagem para a inglesa. Ponto para a Bianca Dantas. 8, 13. Mais um ponto para a Bianca. Mais um ponto para a Bianca Dantas, 9 para a brasileira. 13 para a Corrim da Inglaterra. A inglesa vai levando vantagem no placar. O toque é duplo. Tudo que a inglesa precisa é de mais um duplo para encerrar o combate. Apenas um ponto a separar da vitória. Tem internet ou não? Cai, volta, volta, cai. 14, 10. E o duplo? Versa inglesa, 14, 10. 15, 11. 15, 11. Vitória da inglesa Coen sobre Bianca Dantas. Eliminada brasileira, 15. Coen, 14, 11, Bianca Dantas. 15, 11. 15, 15, 15, 15, 15, 16, 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 16